Olá Família Aluminiana Como vão vocês? Tudo bem? Família Aluminiana Hoje Eu venho fazendo aqui um vídeo De tapping nas capas dos livros E maus sounds Espero que vocês gostem E relaxem muito Vamos lá então Um caderno Caderno Quando você for uns Só guarda Cosa Então Gr Veio Gradua Cosa Duma Cosa Grav Gonzalo! O que é isso? Bacana que eu peguei, peguei esse caderno, peguei alguns livros de, alguns livros diferentes assim, na quantidade de páginas, no peso e tudo e aí Vamos ver qual é o resultado, não devem de cada um, tá? Deixa eu ver qual é o, que vai ficar o som de cada um Soninho, soninho, relaxa, soninho, soninho, relaxa, relaxa Tem esse aqui Tem um livro de literatura, 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 literatura E percebe que já é diferente, tem um almoço, tem um almoço, tem esse aqui Então, esse é um almoço, tem um almoço Ai cara do momento inspirou Reloço, relaxa Relaxa, relaxa 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 Relaxa, relaxa É muito bom! Esse livro aqui de literatura brasileira Obras comentadas Acaba que tem uma ilustração do Mário de Andrade Próximo livro, essa distopia de Oil Oil, 1984 Fazer um tempinho aqui Olha como é que é totalmente diferente o som E aí Como eu vou fazer a sua vida Mas é óbvio E aí É muito bom Isso, isso, isso Trangorita, trangorita 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 Chocolata 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 Páscoa Esse livro é uma estupia sensacional Se você não leu, recomendo Não é uma leitura fácil, é uma leitura cansativa Mas a história é bem interessante se você tiver persistência, paciência para ler o livro, é uma história bem interessante Na verdade ela começa um pouco maçante, o livro no início é bem pesada a história e tudo mais, depois vai ficando bem bacana, bem interessante Infelizmente muita gente não tem paciência para ler o mínimo, mas leitura é algo importantíssimo E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Esse é um livro novo do Stephen King que eu comprei Na verdade eu ganhei de presente do meu pai Gratidão meu pai, gratidão minha mãe Esse é um livro muito bacana que eu ganhei de presente Eu sou fãzaço, sou muito fã dos livros do Stephen King Quem me acompanha no canal aqui já sabe disso há muito tempo Mas aking aqui Mano, o Connoisseum foi produzido Se trap de vem, a gente soles Este é repucinta de afacão Aprovido por aqui Ovo, darnham É interessante notar que dependendo da grossura do livro, da parte onde faz o tapping, então é um som bem diferente. Eu tenho esse box também do Júlio Verne. Com os livros 20 mil éguas submarinas, volto ao mundo em 80 dias e viajo aos centros da terra. Eu amo as obras do Júlio Verne também. E o box já dá um som totalmente diferente pro tapping. Tricoleta, Tricoleta, Tricoleta. Tricoleta, Tricoleta, Tricoleta. Tricoleta, Tricoleta. Tricoleta, Tricoleta. Espero muito que vocês tenham gostado, família Illuminiana, querida e amada, uma ótima noite de soninho pra todos vocês, um ótimo relaxamento, não esqueçam de comentar, dar sugestões, dizer o que vocês acharam do vídeo e caso você seja novo, nova aqui no canal e gostou do conteúdo, se inscreva pra tá acompanhando o meu trabalho, os novos vídeos que eu vou postar, tá? Então, gratidão imensa galera, bom soninho pra vocês, tchau tchau.